Vamos voltar a falar dessa tragédia que aconteceu na região norte do estado, onde um homem confessou ter matado o pai, o avô, a madrasta, e o delegado Sandro Leal está comigo aqui via internet, e a gente vai tentar entender um pouco mais dessa tragédia. Delegado, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado aqui por nos atender. Delegado, só para quem não está por dentro da informação, o Emerson Pereira Rodrigues foi preso em uma cidade, em São Luís do Norte, próximo ao Oruaçu, na companhia de um compássio. O que a polícia já sabe sobre a motivação desse triplo homicídio, delegado? Boa tarde. A polícia foi acionada no dia de ontem para apurar um suposto desaparecimento. Os parentes dessas vítimas, os filhos, dizendo que não tinham contato com a mãe, principalmente, que tinham o hábito de responder as mensagens, desde a noite anterior. Desse modo, a polícia civil empreendeu diligências na cidade, e obteve a informação de que eles poderiam estar em um hotel desativado, que essa família havia alugado justamente para reabrir esse hotel. E lá chegando, os policiais identificaram algumas situações suspeitas, como apenas um dos carros da família estava no local, e também, já se aproximando dos quartos, identificaram marcas sugestivas de que fosse sangue. Nesse momento, se intensificaram as diligências, e após essa confirmação de que poderia se tratar de um homicídio, a gente abriu duas portas, dois quartos estavam trancados, e em um dos quartos foi encontrado o Lorival Júnior e a Marilac, com sinais de morte causada por ação contundente, e no quarto em frente foi encontrado o Lorival, no caso o pai do Lorival Júnior, também com indicativos de morte por ação contundente. Reunido as informações de local, de pronto se estabeleceu uma suspeita em relação a um dos filhos, que é o Emerson, uma vez que já tinha histórico, estava inclusive terminando de cumprir uma pena por roubo, e já tinha histórico de ser usuário, já esteve internado, por ser usuário dependente químico, viciado de cocaína. Identificamos o veículo que ele estava conduzindo, e a partir daí uma força-tarefa, vamos dizer assim, e aqui fica o meu reconhecimento e agradecimento à Polícia Civil de Uruaçu, à Polícia Militar de Uruaçu, à Polícia Militar de São Luís do Norte, também à Polícia Técnico-Científica, todos cooperaram para que rapidamente pudesse localizar esse indivíduo. Ele estava na companhia de uma terceira pessoa, que inicialmente chegou a ser conduzida a delegacia em situação aparentemente flagrancial, mas após análise de cena do crime, motivo da testemunha, se confronta de todos os elementos, eu não formei convicção para manter a prisão desse segundo elemento, e apenas o Emerson é que foi mantido preso. Ele confessou e tinha tomado ciência que o pai guardava um volume de dinheiro nesse automóvel, um Corolla, e fez uso naquele dia de muita droga, cocaína e também de medicamentos controlados, e a intenção dele era matar o pai para pegar a chave desse veículo e com esse veículo usar todo o dinheiro em drogas, e ao final ele disse que pretendia se suicidar, pretendia jogar o carro aí de frente com um caminhão, tirar uma carreta e tirar a própria vida. Delegado. Pois não. Só para a gente deixar clara, porque ontem foi divulgado que duas pessoas foram detidas, então, na verdade, só o Emerson, o senhor acredita então que ele praticou o triplo homicídio sozinho? Sozinho. Todas as evidências objetivas por idas na cena do crime, tomadas com os elementos subjetivos das oitivas, e não apontaram ainda a participação desse segundo elemento. Hoje mesmo vai se submeter a coleta de material biológico para confrontamento de DNA, já foi realizada a perícia no veículo que eles foram encontrados, também espera o laudo de local, mas os indícios não apontam a participação dele, uma vez que ele teria aderido a esse movimento do Emerson apenas após ele ter cometido todos os fatos sozinho, utilizando de uma marreta que estava no local e foi apreendido. Delegado, o Emerson, ele é muito conhecido aqui na cidade de Teresópolis, próximo à Goiânia. O que se sabe dele? O que a polícia já sabe sobre esse rapaz que teria matado o avô, o pai e a madrasta? Pois então, diferentemente, aqui na nossa cidade, ele não era conhecido, fazia cerca de dois meses que a família, inclusive, tinha vindo para cá, não tinha vínculos ainda sociais. O que se sabe dele é apenas o histórico policial, sempre vinculado ao vício de cocaína dele, e ele já respondeu por um pouco. Estava, inclusive, cumprindo pena, também que já foi internado por cerca de seis meses para tentar justamente se livrar dessa dependência. Há, inclusive, um disco de que o pai dele, a madrasta, tentavam auxiliar ele e ele também eventualmente tentava se livrar desse vício, mas pelo vício não obteve êxito, não é isso? Agora, esse crime teria acontecido enquanto as pessoas estavam dormindo? Como é que é? Porque se ele agiu sozinho, eram três pessoas, com exceção do idoso, que era um pouco mais velho, os outros dois poderiam, talvez, reagir. Ele aproveitou que as pessoas estavam dormindo? Sim, essa possibilidade de auxílio foi levantada, ela ainda não está completamente descartada, porque eu aguardo o confronto de material biológico, DNA, mas a dinâmica estabelecida com o perito, e eu também estive no local, analisei cada cômodo, cada item da casa, é compatível com a ação dele próprio. Uma vez que ele atingiu primeiro o pai que estava dormindo, de barriga para baixo, recebeu uma pancada na nuca, não teve mais reação. Nesse momento, a madrasta se aproximou, ela estava num outro cômodo ali, numa cozinha, ela se aproximou para ver o que tinha acontecido, foi golpeada na cabeça, inclusive ele é mais alto que ela, golpeou na parte superior da cabeça, ela caiu, ele deu mais um golpe, e ela foi arrastada para o quarto, onde então ficaram o Lorival e a Marilac. Como para finalizar a ação, ele de pronto se dirigiu ao quarto do avô, que era na frente, e ele estava tomando banho, inclusive foi golpeado no banheiro, recebeu um golpe enquanto estava de pé, e mais um ou dois quando já estava caído. Então, após ele abandonou no local mesmo o instrumento, que foi uma marreta bastante contundente, e tentou limpar o local, para despistar e alterar a cena do crime, trancou as portas, e aí saiu para consumir drogas e consumir álcool também. Nesse momento é que ele teria se reunido com esse terceiro elemento, de que os indícios não apontam que ele tenha efetivamente participado, que nem que ele tivesse ciência de que o Emerson tinha essa intenção. Delegado Sandro Leal, de Uruaçu, região norte de Goiás, cuidando dessa investigação, é um caso que a gente tem até que pedir controle emocional, eu pelo menos eu tento ter um controle emocional para não fazer julgamento, pré-julgamento, e evitar o máximo de opinião, porque é um caso tão absurdo, tão absurdo, mas deixe uma reflexão sobre a questão das drogas, é preciso encarar isso de frente, chega, porque na verdade, aqui nas ruas de Goiânia, esse tanto de gente que está aí, a semana passada, um morador de rua matou um empresário depois de furtar uma TV, e esses crimes vão aumentar se a gente não encarar o uso de drogas de outra forma, não é problema social, é de saúde pública, é de saúde pública o que nós estamos enfrentando. Delegado, muito obrigado aqui pela disponibilidade de falar com a gente, bom trabalho para o senhor, e tomara que da próxima vez que a gente falar seja de algo mais positivo. Obrigado, delegado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. É que a gente fica pensando, e o pior de tudo, num caso desse, que se pegar um bom advogado, usa o vício e as internações dele como forma de amenizar a acusação desse triplo homicídio. É difícil, né?